Se acredita? Essa é mais uma doa que viaja e fica, já deixa o like Amistei a campainha, agora vou tocar ferrou Vou chamar os meus amigos, pois a guerra começou Pesadelos das senhoras, o nosso bonde chegou Quem é que vai apertar o negócio? O dono daí é assustador É a verde negueba apertar esse troço, agora é Marquinhos que nunca apertou Eita, caiu um cisco no zóio e esse braço também entortou Acho que tô com problemas nos ossos, doença herdada pelo meu avô Fala tanto que é maloca, mas agora arregou Tô salvando a minha vida, esse cara é corredor Vencedor na Etiópia, até do gol de ele ganhou Passo na frente e aperto logo, corro primeiro e você se lascou A sua miséria, se eu pego eu te provo, se a gente morrer foi você que matou Pode começar a rezar o pai nosso, porque vou pegar quem apertou Foi o menino que saiu correndo, sabemos a casa pra quem ele escopou Ó moço, se você quiser, a gente sabe aonde ele mora Ele é safado, a gente nem é amigo dele Bora lá moço, pra você reclamar com a mãe dele Pra mãe dele bater nele, encher ele de porrada, bora? Oxe, que viagem Deixa o like, maloca Oxe, que viagem